Quem tá falando aí, Vini? Aqui está o Roger Guedes, um dos artilheiros da noite, só complementando, o Cássio tava aqui, viu, Samir? Andando normal. Eu tô vendo aqui a pergunta, vou esticar aqui o microfone, assim que o companheiro terminar. O Cássio estava aqui hoje e o Roger tá falando aqui. O meu superlírio é bater de novo, não é? Faz parte da gente, quem tá ali pra bater, quem tá ali pra bater. Então, a primeira opção é ser o Flávio Santos e a segunda opção vai ser o Flávio Santos. Você já falou que gosta de jogos grandes, quarta-feira, como vai estar o Roger Guedes, o jogo mais importante da temporada do coletivo? Espero fazer tudo bem, espero fazer uma beleza para a partida e, se Deus quiser, sorte de fazer gol aqui também. Roger, pra quem que vai a camisa? A camisa da estreia, né? Essa camisa da estreia, da terceira camisa, vai pra quem? Foi minha esposa, meu filho lá, né? Falta pegar mais uma, né? Que a gente ganha duas, então vai pra minha família. Perguntando ao Roger Guedes, ouviu o Vessoni fazendo. Falando sobre a comemoração, vamos ouvir aqui a resposta do camisa número 10 do Corinthians. Ele pede pra mim fazer aviãozinho, desenrola, bate, joga de ladinho e coraçãozinho pra no final. Roger, essa é a sua melhor temporada na carreira, 14 gols, você já tinha feito mais que 14 gols numa temporada? Já, na China. E como que esse momento no Corinthians aqui, sendo de reserva, meio contestado, artilheiro do Corinthians na temporada? Muito feliz, foi de trabalho, do dia a dia, e agradecer a Deus por esse momento. Você está num top 5 aqui de artilheiros da arena, né? É especial fazer gol aqui pra essa torcida? Sim, é especial, como sempre fala, incentiva mais jogar dentro de casa, então a torcida empurra a gente do primeiro minuto ao último. Roger, como que se analisa a questão do favoritismo pra essa primeira final aí, quarta-feira? É, cara, como eu falei, acho que não tem favoritismo, né? Mas final, todo mundo chegou ali, chegou com seu mérito, então é, como eu falei, muitos pra fora, talvez o Flamengo seja o favorito ou pode deixar o favoritismo pra eles? Ô, Roger, você jogou o jogo 45 hoje, teve jogo que você jogou um tempo e o Yuri também jogou um tempo, como que foi essa gestão de elenco que o Vitor gosta de falar? Antes da final, se puder explicar como foi o processo no dia a dia, ele explicava antes como foi a preparação, se ele vai jogar 45, vai começar, vai terminar? Sim, ele conversa com a gente, lá com o Triventude, ele optou por tirar o Renato, conversando com a gente, pra preservar o jogo de hoje, e hoje eu já sabia que ia jogar 45 novamente. Obrigado, gente. Valeu, Roger. É o Roger Guedes, artilheiro do Corinthians da temporada, 14 gols, viu, Samir? Ele que passou aqui hoje, marcou de pênalti, não é o batedor oficial do Corinthians, né? É o Fábio Santos, mas com o Fábio na reserva, ele acabou batendo e convertendo pênalti a favor do Corinthians, que aliás, houve uma época, né, Samir, que pênalti pro Corinthians dava um medinho, né? Porque o Corinthians tava numa fase que perdia pênaltis até, com relação ao Cássio, Samir, sua informação aí, sua fonte é muito boa, porque bateu com tudo que estava sendo falado aqui, inclusive pela assessoria do Corinthians também, né? E é isso aí, o Cássio tava aqui, inclusive, andando, sem muleta, sem botinha, de tênis, ou seja, a informação de fratura que soltaram aí não procede, né? É, na verdade não tem fratura, não preocupa com a quarta-feira, se tivesse alguma fratura, não jogaria, né, a partida contra o Flamengo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, a todos vocês que estão com a gente, deixa o likezão, mais de 1.400 corintianos ao vivo com a gente aqui, Vini Lúcio, acompanhando a Zona Missa do Coringão e também aqui o nosso trabalho, apuração, análise, enfim, a gente fazendo trabalho pro torcedor corintiano aqui no canal Café do Setorista.